Cápsula de Césio-137 desaparece na Austrália e autoridades alertam população. Se você está acompanhando aqui o canal, viu que eu postei um vídeo da série dos elementos químicos em que eu falei do elemento Césio. Naquele vídeo eu mencionei o acidente com esse isótopo, o isótopo de Césio-137. Lembrando o que são isótopos, são átomos que tem o mesmo número de prótons no núcleo, ou seja, são átomos do mesmo elemento, mas tem números de nêutrons diferentes. Então o isótopo 137 do Césio é um dos vários isótopos do elemento Césio. Vamos ler aqui só mais um pouquinho. Material radioativo foi perdido em transporte que saiu de mina para a cidade de Perth, substância a mesma que causou mortes em Goiânia em 1987. Vamos fazer aqui um resuminho de algumas características do elemento Césio e desse isótopo para você entender o que aconteceu. Césio é um metal alcalino, está no grupo 1 da tabela periódica, a primeira coluna à esquerda. Como metal alcalino, ele é um metal que reage muito violentamente com a água, você não pode pegar um pedaço de lá na água, senão ele explode. Inclusive, você não pode tocar nele assim com a sua mão sem uma luva, porque a própria umidade da mão faz ele pegar fogo ou queimar a sua mão, digamos assim. O pessoal armazena ele em uns vidrinhos com algum material inerte, seja um gás argônio ou óleo, por exemplo. E esse isótopo tem um decaimento radioativo, mais especificamente um decaimento beta, que é um decaimento que parece estranho à primeira vista, porque a gente está acostumado a ver decaimentos em que um isótopo de um elemento decai e forma um isótopo de um elemento de menor número atômico, que é um tipo de decaimento que a gente vê, por exemplo, em usinas nucleares e em bombas atômicas. Esse decaimento radioativo do Césio não tem nada a ver com bomba atômica, é um decaimento beta, em que um nêutron no núcleo do isótopo, ele emite um elétron, coisa bem esquisita, e vira um próton. Então, é um decaimento em que o isótopo de um elemento vira um isótopo de um outro elemento com maior número atômico. No caso do Césio, que é um metal alcalino, quando ele faz esse isótopo, 137, ele emite, ele tem esse decaimento beta, ele forma um isótopo de bário, que é um alcalino, um elemento alcalino terroso. E esse isótopo de bário que é formado, ele é formado no estado excitado e ele vai para o estado fundamental emitindo radiação gama, que é uma radiação de fótons. E é essa radiação gama que é muito utilizada em equipamentos de radioterapia, porque o Césio, 137, é utilizado em equipamentos de radioterapia. Adicionalmente, o Césio, o elemento Césio, também tem uma curiosidade, ele é um metal que tem um ponto de fusão relativamente baixo, apenas 28 graus Celsius, ou seja, no dia quente aqui no Brasil, ele fica líquido, uma característica bem interessante. O que aconteceu lá em Goiânia, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês uma imagem de um jornal que saiu lá na época. Mostrei também essa imagem aqui naquele outro vídeo que eu falei. Basicamente, um equipamento de radioterapia foi vendido para um ferro velho, o dono lá do ferro velho foi abrir o equipamento, procura de algumas peças que poderiam ser interessantes, e encontrou ali o pozinho que tinha um brilho azul, especialmente no escuro, ele brilha ali azul. Foi lá, pegou na sua mão, outras pessoas pegaram também, aí depois ele saiu abraçando pessoas, apertando na mão, etc. E a coisa foi se espalhando. Temos ali a foto de uma pessoa, olha o que diz ali a manchete, Césio, em ferro velho, espalha radioatividade em Goiânia. Se você pesquisar lá no Google, você vai encontrar várias pessoas com ferimentos nas mãos ocasionadas por causa de todo esse processo radioativo, que é a radiação gama que está lá no final do processo, ela é bastante penetrante, pode causar ali vários problemas. Portanto, se por algum motivo você se deparar com uma sucata de um equipamento radioativo, não mexa, não abra, porque isso pode ter sérios problemas de saúde, e é isso que está acontecendo agora lá com a Austrália. O departamento lá de saúde, de segurança, enfim, emitiu vários comunicados para que se você encontrasse aquela cápsula específica que eles descrevem, não ache que é algo bonitinho para você guardar em casa, mas devolva para as autoridades. Obrigado. 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 Obrigado.